Olá, boa noite. Hoje é um dia especial, o nosso Natal, o Natal aqui do Metrópolis, que tem a trilha da Quarta B. Um grupo instrumental que surgiu há três anos está lançando agora o terceiro disco. No novo álbum, eles reinterpretam, recriam músicas do repertório de Dorival Caymmi. O trabalho é fruto de uma pesquisa profunda, horas de estudos, audições, os clássicos do mestre baiano. Não à toa, o título do disco é Lição Número 2. Maria Portugal na bateria, Joana Queiroz e Maria Beraldo no clarinete e clarone e Chicão nas teclas formam a Quarta B. A CIDADE NO BRASIL É de noite até de manhã. De noite até de manhã. E, 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 de noite até de manhã. De noite até de manhã E eu ouvi cantar Pra nanã Pra nanã Pra danar Pra danar Pra danar Quarta B no Metrópolis. Que prazer receber vocês, muito bem. Pra falar desse disco aqui, ó. Lição número 2. Vocês mergulharam nos mares profundos de Dorival Caymmi, é isso, né? Por que a escolha do Dorival? O primeiro disco da Quarta B, o professor, foi o Moacir Santos. Sim. E aí vocês escolheram agora como professor o Dorival. Por que essa escolha? Foi uma escolha difícil, assim. A gente tinha desejo de estudar muitos outros mestres, mas a gente achou que a obra dele seria um universo muito rico pra gente aproveitar e entrar e reler de uma maneira bem diferente das que já existem. Claro. Porque o material musical dele é muito rico em todas as instâncias, assim. Então é tudo muito... Tem uma simplicidade, uma complexidade ao mesmo tempo e isso dá muito material pra esses rearranjos, né? Ah, explica melhor pra gente como é que foi o processo desses rearranjos. A gente primeiro pensou que músicas a gente iria usar, né? Que a gente selecionou algumas músicas e a gente começou a tocar essas músicas do jeito que elas eram. E aí a gente pegou... De cada música a gente pegava vários excertos, que são os samples, né? A gente chamava de samples. E dragias... A gente usou o nome também. E a gente separou cada música e a gente separou vários. Então, tipo, o ritmo dessa música, o baixo dessa música... Que demais! Então a gente foi separando vários samples que existiam dentro da música. Depois a gente fez várias sessões de improvisação. Então, todo mundo tinha notado esses samples, como que era cada um. E aí a gente brincava de misturar todos. Então pegava um baixo de Moreno do Mar com a melodia de Saigaço e foi misturando com várias... Essa brincadeira da improvisação. Eu acho que também teve a vontade de que já tem muitas leituras do Dorival. Tem muitos discos com o repertório dele, que são todos maravilhosos. E a gente bebe nessas fontes. E a gente sentiu que a gente poderia fazer alguma coisa que não fosse exatamente essas canções. Então, por isso, essa metodologia é diferente para ter um outro resultado sonoro que fosse mais uma composição em cima desse material que é tão rico e não necessariamente uma releitura de uma música ou outra, mas uma síntese da obra dentro do nosso grupo, né? Muito bem! Que estudiosos! Estudiosos! Depois do intervalo tem mais Quarta B, Recriando, Dorival Caymmi, no Metrópolis. Música Música Estamos de volta. E o Natal Metropolitano tem o grupo instrumental Quarta B no estúdio para apresentar o terceiro álbum chamado Lição Número 2. E para essa lição sair, eles tiveram que pesquisar muito. O quarteto faz uma conexão entre a cena musical contemporânea e o legado de Dorival Caymmi. Vamos ouvir mais uma música. Música 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 Quarta B mostrando para a gente lição número 2, mais uma música desse álbum, que tem nove faixas, mas a gente ouve, assim, quase sem nenhuma transição, né? Quando você ouve o disco, dá para ouvir, assim, numa tomada só, né? Isso, a ideia? Foi o pensamento do disco, né? De ser uma faixa contínua, de a gente dividir em três ondas, né? Mas é uma faixa que você ouve 40 minutos do começo ao fim, assim. Pois é, e aí vocês têm outros projetos, né? Essa aqui é uma formação, o Quarta B é uma formação. Vocês têm projetos que, às vezes, vocês estão juntos, estão separados, têm projetos solos. O que o Quarta B representa para vocês? Até para a consolidação desses outros projetos, o que vocês querem fazer. Por que tem a Quarta B além dos outros projetos? Eu acho que a Quarta B, para a gente, acho que falo por todo mundo, é um lugar de experimentação mesmo. É um lugar em que a gente... Não que nos nossos projetos a gente não se sinta livre também, mas é um lugar de experimentação com o material musical desses professores. Então, tem uma ideia muito clara, assim, que é aprender, né? No sentido de verticalizar. Primeiro a gente verticalizou no Mostre Santos, agora a gente verticaliza no Dorival. E vai seguir assim. E aproveitar disso para transformar isso um pouco num material nosso também, né? Claro. Então, acho que é um lugar muito singular, assim, de experimentação mesmo. Muito bem. E vocês também colocam a gente como ouvintes num outro lugar também. Que bom. Muito obrigada. Foi um prazer tê-las aqui, tê-la aqui. Foi um prazer mesmo. E a gente vai encerrar o programa com o próprio Dorival, nos abençoando. Um prazer. Boa noite para vocês. Bom Natal. Bom final de Natal. Você já foi a Bahia, nega? Não? Então vá. Você já foi a Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai é bom subir, minha nega. Nunca mais vou voltar. Muita sorte tem, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Não? Então vá. Lá tem batapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sofrados, da velha São Salvador. A lembrança de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem o jeito que nenhuma terra tem. Você já foi a Bahia, nega? Então vá. E a Bahia, bom. Fimia, nega. Fica a mágica, volta. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá.